Fala, feras! Aquele abraço pra você ligado e conectado no esmeraldino.com. Estou chegando nessa quinta-feira, né? Aqui é o André Rodrigues, das Feras Esporte, sobre o seguinte assunto. Do time que iniciou o jogo contra o Atlético Mineiro, força máxima, nenhum desfalque para o jogo contra o Atlético Domingo no Ascioli. Olha só, lembrando, né? O time que entrou em campo contra o Galo. Goleiro Tadeu, os três zagueiros Reinaldo César, o Sidney e mais o Caetano. Na ala direita o Apodi e na ala esquerda o Danilo Barcelos. No meio de campo foram Diego, o próprio Elvis, né? Além do Henrique Lordelo. E no ataque, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Agora fica a interrogação. Será que o Jair Ventura vai manter o esquema com três zagueiros para o jogo do final de semana? Se ele for em outro esquema, com certeza, aí vai deixar o time o Caetano. E aí, escala quem? Felipe Bastos, de repente o Nicolas. Na sua visão, o que seria melhor para o Goiás com relação à escalação do Verdão para o jogo contra o Atlético? Essa é a grande interrogação no Verdão. Se o Jair Ventura vai manter ou não o esquema com três zagueiros? Ou se ele vai tirar o Caetano e, dessa forma, colocar o Bastos ou o próprio Nicolas na escalação do Goiás? Ele vai construir graças ovo para o Caetano do Castelo. E aí, nossaí. Vamos verificar.